E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia aí que coube Geraldo Luiz trazer, foi uma das piores notícias do dia, onde o cantor Sérgio Reis é na verdade agora mencionado por Geraldo Luiz, que é um de seus grandes amigos. Vejam só, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, eu sou Washington Lisboa e vamos para a notícia do dia. Onde o cantor sertanejo Sérgio Reis, de 81 anos, foi internado às pressas no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Quem já deu essa notícia em primeira mão foi o Geraldo Luiz, apresentador da Record TV e amigo íntimo do cantor Sérgio, que foi internado ontem, mas hoje a informação foi divulgada. Geraldo publicou em suas redes sociais uma imagem da visita ao amigo internado. Vem visitar no hospital, o meu amigo querido Sérgio Reis, escreveu ele, ele está melhor, de sua amada Ângela, que precisou ser internado ontem, em breve em casa, se Deus quiser. O apresentador da Record TV não divulgou o motivo que levou Sérgio a ser internado. A esposa de Sérgio Reis, durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, disse que o marido, devido às polêmicas que se envolveu nos últimos dias, estava com altos picos de glicemia. Sérgio é diabético e faz uso diário de insulina. Ele chegou a aparecer acamado durante uma entrevista para Roberto Cabrini, apresentada no último domingo, dia 22. A polêmica começou quando vazou um áudio direcionado a um amigo de Sérgio Reis, onde o cantor disse que invadiria e quebraria tudo no STF, caso o cenário não afastasse o ministro do Supremo. Sérgio pediu desculpas e classificou a fala como infeliz. Mais cedo, foi anunciado que Sérgio desistiu de lançar um novo álbum que estava preparado e no ponto de lançamento. Nomes como Zé Ramalho, Maria Rita, Guarabira e Guilherme Arantes anunciaram publicamente que não queriam mais fazer parte do projeto com o sertanejo. Só a cantora Paula Fernandes, que confirmou a participação, alegando ter uma enorme gratidão e respeito pelo cantor. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.